E a Polícia Militar já está com o seu esquema de segurança todo preparado para o processo eleitoral, não só em patrocínio, mas também nas demais cidades que fazem parte da 87ª Companhia da Polícia Militar e também 46ª Batalha. Mas, em especial, aqui em patrocínio, vamos conversar com o comandante da 87ª Cia PM, Tenente Sandro Barbosa. Bom, Tenente, onde está já todo esse processo para que possa ter aí, dar o máximo de segurança a eleitores e também candidatos no dia das eleições, no próximo domingo? Olha, com relação à questão da segurança, foi acordado com a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral e a Polícia Militar, através do reforço solicitado a parte de Minas, estaremos atendendo, como você bem frisou, não apenas a segurança das urnas, das seções aqui em patrocínio, mas também nas comunidades rurais e municípios de responsabilidade da 87ª Companhia. Então, teremos aí o policiamento realmente voltado para garantir a você, eleitor, o direito constitucional de escolher o seu representante legal. E estaremos aí atentos a qualquer tipo de anormalidade, de infração às regras eleitorais, para adotar as providências cabíveis. A própria juíza, ela já salientou que ela também estará aí em campo, realmente, ela vai estar visitando os locais de votação, juntamente com o Ministério Público também, fazendo-se acompanhar, inclusive, pela Polícia Militar, que vai estar garantido a ela aí a segurança. E, realmente, a gente aguarda que seja um pleito bastante tranquilo, com todo mundo respeitando as regras, que é o importante, né? Cada um respeitando, realmente, chegaremos ao final do dia aí apenas aí com a consciência do dever cumprido e um dia, realmente, que foi marcante aí para cada um. Pois não é fácil, realmente, a gente escolhe o representante, tem que pensar bastante, tem que, realmente, procurar aí, da melhor forma possível, cumprir as normas para não ter nenhum tipo de problema. As urnas que vão para as sessões eleitorais, digo, estão sob escolta policial, tenente, e a entrega será feita dessas urnas nos locais de votação, toda ela acompanhada pela PM? Sim, existe aí um convênio, né, entre a PM e a Justiça Eleitoral, então, o processo de segurança das urnas é feito, desde o primeiro momento, que é feita a carga aí nessas urnas, pela polícia militar. Estamos mantendo o policiamento aí já, com relação às urnas, manteremos durante, né, todas as rotas que serão feitas, tanto aqui para as sessões dentro de patrocínio, como para os perímetros rurais, e iremos garantir aí o direito, como eu falei, de você, eleitor, exercer aí essa questão de escolher o seu representante legal aí, de acordo com as normas eleitorais. Nesse dia de eleições, principalmente quando se tange a eleições municipais, a boca de urna é muito comum, e várias pessoas acabam sendo conduzidas por esse tipo de ação. A polícia militar, civil, já tem um local específico para que possa estar recolhendo essas pessoas, até que a Justiça Eleitoral determine a soltura das mesmas? Olha, a gente espera que não aconteça. Como você mesmo comentou, reunimos aí com o Ministério Público Eleitoral, com a Justiça Eleitoral, com os representantes das coligações, justamente para o que? A gente ter um mínimo de problemas durante o pleito. E se acontecer, realmente já foi definido um local, onde teremos lá militares e policiais civis, trabalhando de forma conjunta, para registro e contenção dessas pessoas aí, para que realmente elas não atrapalhem as outras pessoas, que querem exercer o seu direito ao voto, tranquilamente aí, então será mantida, como você bem falou, né, possivelmente durante o tempo que elas não vão causar transtorno para o processo eleitoral. Não só a segurança de urnas, locais de votação, mas a cidade em toda estará também sendo, vai continuar esse trabalho que a polícia realiza no próximo domingo, né? Olha, sim, a missão da polícia é bastante ampla. A polícia militar, como a gente sempre frisa aqui, né, a questão do som alto, homicídio, roubo, a polícia militar está presente e realmente garantindo ao cidadão paz, tranquilidade. Então a gente tem várias áreas de atuação, e também no apoio aí à justiça eleitoral. Então estaremos garantindo à justiça eleitoral essa questão de um processo tranquilo, e de forma paralela, mantendo aí o policiamento ordinário, garantindo também àquele cidadão que tiver algum tipo de situação envolvendo crime, o dever, a garantia da polícia militar realmente também estar ali atuando e retornando para aquela situação de paz social que é tão almejada. Tenente, obrigado pela participação. A gente que agradece o espaço, nos colocamos à disposição. Bem, esse é o comandante da 87ª Companhia da Polícia Militar, Tenente Sandro Barbosa conosco, aqui direto da Companhia de Polícia, de onde falou o repórter Renato Oliveira, Difusora, está ligado, está informado.